é um porcavo em algum lugar no brasil olha aí, se você quer uma vista vai papai lembrando que hoje é 3 de fevereiro de 2023 enquanto isso a gente está por cá, devagarzinho, como sempre vai papai boa meu filho hora da livezinha né, vai papai deixa o garoto mais um